Olá, queridos filhos e filhas, estamos chegando na quinta-feira santa, noite em que nós fomos amados ao extremo por Jesus. Somos convidados a entrar nesta sala, onde ele celebra a última ceia e nos dá o seu maior milagre, onde na Páscoa ele cura os discípulos de medo, atravessando as paredes, onde o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Que você permita que realmente o Espírito Santo renove a sua fé e dê a posse de tudo aquilo que hoje o Senhor deseja dar a você. Pai, eu peço que o Espírito Santo possa realmente me iluminar para que tudo aquilo que nós vamos celebrar nestes dias se torne uma fonte de bênçãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Capítulo 13, versículos de 1 a 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus, e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, singe-se com ela. Depois coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz, Senhor, tu, lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus, o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Simão Pedro, jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Disse Simão Pedro, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse, quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria e, por isso, disse, nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o seu manto, voltou à mesa novamente e lhes disse, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e de senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos iniciando o tríduo mais sagrado do ano, o tríduo pascal. E eu quero saudar cada um de vocês, que, como católicos, pelo segundo ano, sentem a dor do jejum da Eucaristia, por não podermos celebrar presencialmente os mistérios da nossa fé. E o mais doloroso, no dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia, onde Jesus nos deixa o meio para podermos nos encontrar com ele de um modo real, e também recebê-lo como alimento da fé e remédio para todas as enfermidades. Meus queridos, nós, católicos, sabemos. A Eucaristia é o próprio Jesus, que privilégio tê-lo entre nós e em nós pela comunhão. Para entender esta maravilha, é necessário compreender o sentimento de Jesus e o seu gesto. Logo no início do evangelho, aí em João, no capítulo 13, versículo 1, nós ouvimos, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se entendêssemos a profundidade do significado destas palavras, nós não nos sentiríamos sós e fracos. Sim, ele não nos amou somente com palavras, porque elas somente não são suficientes. É necessária a presença física, ver, falar, ser tocado. E tudo isso está presente na realidade sobrenatural da Eucaristia. Mas, ao recebê-la, é necessário render-se a esta presença real, para que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando nós comungamos, nos tornamos unidos ao corpo de Jesus e molado na cruz do Calvário, e nos tornamos um com o amor, com que ele nos amou até o fim. Por isso, somente celebra a Eucaristia, tem necessidade de receber Jesus. Quem fez esta experiência de ser amado, amada? O cristão, ele somente é completo com a Eucaristia. Uma vez entendido o sentimento de Jesus por nós e o seu efeito, vem a revelação de um gesto, o lava-pés dos apóstolos. É improvável que, literalmente, a maioria de nós vai lavar os pés de alguém em um futuro próximo. Mas, nós temos aí, meus queridos, um chamado para o serviço. Não um chamado somente para olhar na quinta-feira santa o padre, o bispo ou o papa beijando os pés de doze pessoas. Não. Mas este gesto é um chamado para compartilhar a nossa fé com quem ainda não ama, não conhece Jesus. Um chamado também para o serviço voluntário em favor de quem necessita da nossa ajuda espiritual, emocional, material. Madre Teresa de Calcutá dizia que nós não podemos deixar que nenhuma pessoa saia da nossa presença sem estar sorrindo por ter experimentado o amor de Jesus por meio de uma palavra ou um auxílio material. Pense um pouco. A sua participação na Santa Eucaristia, na Santa Missa, é a experiência real da manifestação do poder da presença de Jesus que salva, cura, liberta, transforma. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, por amor de mim, quisestes estar presente na Eucaristia. dai-me a graça de jamais perder esta experiência do teu amor. Capacita-me para servir os outros em teu nome para que a ninguém falte o amor de Deus. Amém. Com a intercessão da doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e renove com o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem falou ao seu coração? Deixe um comentário e compartilhe para cinco pessoas. Deus te abençoe. Deus te abençoe a lá. é uma始agem de quizás. Deus te abençoe a wilgar. Deixe um comentário e vê intelectчик de bitá e ver o teu amor de Deus. Você tem um comentário e tem um comentário